Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim Enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego, não Eu não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego, não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Eu não pego, eu pego, não pego, eu pego, não 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 pego, Ela não quis ouvir Bid e ela não respeitou Eu juro a carinha é fraca Mas nunca rolou Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim Enfim, enfim Ainda por cima uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia Tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Eu não pego, eu pego, não pego Eu pego, não pego, não pego, não pego